E aí, Miguel, ansioso? Prevejo mortes. Prevejo mortes? Eu sei que essa já é a segunda tentativa do time e você não estava presente. Confere? Correto. Quem foi que morreu? Todos os lixos. Level dos lixos, por favor. Lixo 1, não matou o demo, só quis se botar e morreu. Lixo 2, atacou o demo, mas por culpa do lixo 1 morreu. Lixo 3, é K226 que morreu sem se botar. Ai, meu Deus do céu. Prevejo mortes. Então vai lá, bicho, puxa essa parada aí que está todo mundo pronto. Olha, se alguém estiver morrendo, pode gritar, viu? Não puxa. Não pode puxar. Eles não podem fazer Nhi. Por que não podem fazer Nhi? Pera, porque tem que ter 20 horas. Vou chamar outro time, lixo. Ah, então beleza, vai lá. Já que eu venho. Deixa eu tentar puxar, vai. Galera, o Miguel conseguiu arrumar outro time porque o time anterior tinha morrido e não conseguia fazer a Nhi. Aí uma pessoa expressa do time... Olha como o meu time que vai fazer morreu. Olha aqui, ele morreu no caminho e eu estou com medo desse time agora. Pelo menos o outro time morreu na Quest e esse time morreu antes de chegar. O time morreu antes de chegar para a Hunter. Não estava olhando o computador, foi fazer outra coisa e morreu. Ai, meu Deus. Eu te vinguei pelo menos, catei as flechas dele para você. Para poder matar os demos com as flechas. Não, não, não. Então beleza, já que eu venho. É, já que viemos. Beleza, galera. Então aí o time está formado, dois druidas, o Paladino e um Kinnan. Qual o level? Kinnan level 122. Um druida 190 e um MS 109. Eu acho que vai dar merda de novo. Bom, galera, para quem não conhece o canal, assiste 1080p fullscreen para você poder visualizar melhor. Pode, Miguel, vai. Para quem não conhece, eu vendo characters. Tá, o Miguel vem de char. Pronto. Vai, Miguel. Puxa aí, lixo. Ai, meu Deus. Vai, velho. Puxa, mano. Puxa. Você clica no botão direito em cima da alavanca. Não está dando assim, não. Ah, meu Deus do céu. Como não está dando uso, velho? Puxa, lixo. Ah, será que o time foi e o outro não dá? Ultimate Challenges, não tem aqui no meu, não. Não, se você entrou aqui... É, eu acho que é igual a outra mesmo, velho. É uma por dia. Ah, você me zoou que eu morri à toa. Eu também não estou acreditando. Ai, meu Deus do céu. Beleza, galera. Amanhã nos vemos. Fui. Então, beleza, galera. Essa quest vai ficar para amanhã. Beleza, galera. Dois dias depois, ou alguma coisa assim, conseguimos arrumar um outro time. O que aconteceu foi que a gente tinha que esperar seis horas para poder fazer a próxima N-Relator. Aí o pessoal não estava querendo esperar. Então, a gente conseguiu outro time. O Blocker vai ser um cara muito especial e muito forte. O cara level 104. A gente está apostando na morte dele. Vai ter druida 194. O Master Sócer 112. E o Miguel, que está no palio 190. Não é isso? Vídeo. É, 189. E o ED? E você? Não, eu não. Eu estou no cast. Eu não vou participar, não. Ah, mas você não vai me incluir nessa história? Eu te incluí. Eu falei do ED 189, não? Ah, então eu não vou passar, desculpa. Carente, é? Está carente? Está carente? Estou precisando de amigos. Entra no bate-papo da bola. Por favor, mandem private para o meu chat. Vamos, vamos. Miguel e KZ. Tá, vai. Vamos lá, galera. Pode mandar no Miguel e KZ. Pode puxar. E as apostas? Alguém já fez a aposta de quem vai morrer? 100K que o Revux vai morrer. Aham. Eu aposto 100K que o Revux morre. Não, se bem que eu acho que não. Vai acabar matando muito rápido. Miguel, eu acho que ele botou o pote para poder curar o Kina. Eu não. Eu quero que esse Kina se exploda. Eu vou botar o brother do Paladino aqui, ó. Oi! Tu vai morrer. Vai, ED. Dá uma res aí. Dá uma res aí, ED. Dá uma res aí, ED. Ah, é verdade. Tem ED, né? Ele foi dar umas res. Eu estou te putando. Não, eu preciso de... Era só para descer, que na hora que eu desço eu tomo... Acabou a mana do ED. Vai morrer. Vai. Dá umas res. Dá umas res que eu te pote. Dá umas res que eu te pote. Dá umas res que eu te pote. Dá umas res, senão eu vou morrer junto. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem. Nossa. Bicho noob, sai da frente. Ó o EFE. Boa! É fácil. Fácil. Ah, essa foi fácil, pô. Na última vez morreu todo mundo. Pô, SD200, cara. Morreu um EK230, né? Morreu um EK230. Não, me dá um... É 230, é verdade. Vocês viram se caiu alguma coisa? Nem vi. Eu não consigo passar dentro de você, Miguel. Sai, Miguel. Eu não consigo passar dentro de você, Miguel. Olha o desespero. Deixa eu pegar meu loot aqui, logo antes que eu morro. E aí, o que vocês vão pegar? Vou pegar... É só a vinheta, cara. Sai aqui na inflação. Eu vou pegar a arma. Ninguém vai pegar o teddy bear? Pô, eu já tenho seis, cara. Não, não. Pô, desculpa, Guedes. Você é rico, velho. Eu tô brincando. Falou, irmão, mano. O Dracolod vinha pegar o teddy bear, mano. Bom, galera, então é isso. Nem reireito do Miguel, ele não gritou. Só ficou pedindo pra dar umas reis nele. Porque ele não tem condições de se curar. Ah, beleza. Na próxima vez eu preciso dar umas reis, não. Só não pode o truque, hein, mano? Deixa eu morrer. Deixa eu morrer. É, então, Guedes, se se fuder, eu tenho que pagar 100k pro Kina. Valeu, galera. Então é isso aí. Poucação, se despedindo. Poucação, se despedindo. Fomos. Abraço, cara.